Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos, pessoal no vídeo de hoje eu quero bater com vocês um papo sobre o filme O Som da Liberdade, eu assisti ontem com a minha esposa, o Super Todd, fomos ao cinema, tivemos um dia bem bacana, segue a gente lá no Instagram, o meu Instagram primeiramente, né, arroba loucobaltar, pra você seguir as coisas aqui do canal, que eu quase não posto, e também o canal arroba casalbaltar, que a gente posta coisas do nosso cotidiano, pra você ficar sabendo como é o cotidiano de um cara estressado e depressivo, como muita gente fala aqui no canal, né, então segue lá pra você ver como é que é. Inclusive a gente tem um canal aqui também no YouTube chamado Casal Baltar, eu poderia até mostrar pra vocês aqui, mas eu tô muito, muito cansado, vou ter que botar aqui, react, blá, e achar o canal, vai estar aqui na descrição, vai ter aí o nosso final de semana, que a gente foi lá pra um parque aquático, um super bolho, e foi muito maneiro, cara, recheado de depressão o nosso final de semana, e eu chamei ela pra ver esse filme, né, ela não sabia do que se tratava, e eu queria ver esse filme já, as pessoas estavam falando dele já há um tempo, né, acho que antes de sair até, porque o filme parece que vinha sofrendo alguma resistência pra poder sair, pra poder ir pros cinemas, e saiu, as pessoas começaram a falar do filme, eu falei, porra, não quero ver esse filme, e, porra, fomos lá no cinema, cara, o filme é um filme... ok, né, mas a gente vai falar do filme, eu tinha visto algumas matérias e tal, falando, tipo, parecia que os caras queriam queimar o filme, boicotar o filme de alguma forma, e eu cheguei até a ver que o filme era um filme da extrema direita bolsonarista, eu falei, porra, caralho, eu li a sinopse do filme, né, e o filme fala de um policial, né, americano, que vai atrás de um cartel de tráfico de crianças, existe isso, cartel de tráfico de crianças, cara, não sei, não sei, não sou dessa área de pedofilia, dessas paradas não, de droga, nada disso, mas o cara vai atrás, o cara é um cara que trabalha caçando pedófilo na internet, né, e tem um parceiro dele que pergunta, assim, pra ele, porra, ok, quantos pedófilos tu já prendeu? ele fala, ah, prendi uns 300 pedófilos, mas quantas crianças você já recuperou? aí ele, porra, nenhuma, as crianças não ficam aqui nos Estados Unidos, né, a maioria das crianças vai pra lugares estranhos, como Honduras, El Salvador, Brasil, e ele decide começar a ir atrás das crianças, né, porque as crianças são sequestradas ali com 5, 6, 7 anos e acabam perdendo a vida inteira, às vezes até são mortas, né, então o filme, ele trata de um tema sério, que embora eu nunca tenha conhecido nenhuma criança que foi sequestrada, é um tema que a gente vê que existe, e quando eu era pequeno, existia muito mais, né, eu lembro que as criancinhas da minha idade tinham medo de ser sequestrada naquela época, porque hoje em dia tem muita coisa, tem câmera, tem vídeos, crianças têm identidade e tal, então hoje em dia acredito que seja um pouco mais complicado, mas existe, né, talvez seja complicado aqui no Brasil, na cidade grande, mas no interior, não sei, é um tema complicado, então eu não consigo entender porque causa, motivo, razão ou circunstância, as pessoas tentariam boicotar esse filme, e o filme, ele é um filme ok, você percebe que o filme é um filme de baixo orçamento, dá pra perceber que o filme não é lá essas coisas, mas o filme, ele é um filme que ele passa uma mensagem bacana, né, de que é mais ou menos isso que eles dizem, né, as crianças de Deus não estão à venda, não é um filme cristão, né, mas é um filme que mostra o apego que o cara tem com a própria família, e também desespero, né, daquelas pessoas que acabam confiando em alguém, os seus filhos em alguém, seja numa escola, seja pra uma pessoa que prometeu alguma coisa, e acabam sem os filhos e não tem a quem recorrer, né, então o filme, ele passa uma imagem de cuidado, de dedicação, de carinho com a família, de atenção, é um filme bacana, mas é um filme de baixo orçamento, e uma vez eu vi esse filme, tem a produção ou direção, agora não sei, nunca entendo essas paradas, do Mel Gibson, que durante muito tempo, o filme Coração Valente, foi o melhor filme que eu tinha visto na minha vida, quando eu era pequeno, né, junto com o grande dragão branco, o predador, e também os fantasmas se divertem, eu assistia, cara, Coração Valente, todo dia, Eduardo de Mão de Tesoura, eu assistia todo dia, cara, Coração Valente, é um filme grande, né, eu gravei na época que passou na Globo, aí falavam assim, não, o filme é cortado, o filme é cortado, eu peguei, aluguei, eram duas fitas, e assisti, e não era cortado porra nenhuma, é mentira, aí, esse filme tem a participação, participação, né, o Mel Gibson não aparece, mas ele participa do filme, e o ator principal é aquele maluco que fez A Paixão de Cristo, e uma vez, eu vi uma entrevista com ele, dele reclamando que depois que ele fez o, aquele filme A Paixão de Cristo, ninguém nunca mais chamou ele pra nenhum papel em Hollywood, e existe a teoria, que talvez seja uma teoria de conspiração, pode ser que sim, pode ser que não, de que ele não tenha sido chamado mais, porque Hollywood não suporta o cristianismo, e aí, por conta de ser um filme cristão, decidiram boicotar ele, assim como boicotaram o Mel Gibson, só que o Mel Gibson, acho que trabalhou em outros filmes, né, depois da Paixão de Cristo, não tenho certeza, pode ter sido por isso, ou pode ter sido porque ele não é lá, tão bom ator assim, né, quando a gente vê os filmes lá do Velocidade Máxima, com o Ken Reeves, você fala, caraca, o Ken Reeves é foda, e quando você vê o Matrix, John Wick, você fala assim, pô, cyberpunk, você fala, pô, ele não é tão foda assim, quanto eu pensava, e eu não achei a atuação dele lá, essas coisas não, mas eu não posso dar um veredito aqui, que o cara é fraco, porque eu assisti o filme dublado, né, e quando você tá assistindo o filme dublado, tem Goku, Wendell Bezerra, Saga de Gêmeos, Seu Madruga, Peter Quill, todo mundo no mesmo filme, e é uma merda, né, porque eu não tenho inteligência suficiente pra ficar descolando a voz dos personagens que eu já conheço, dos personagens históricos, então isso acaba com toda a experiência, e pra mim aqui no Rio de Janeiro, cara, não adianta, você não consegue mais assistir filme com voz original, a não ser que seja no, cara, Cine Iris da Lapa, né, onde só vai a galera lá de extrema esquerda fumante, não tem, né, filme em voz original, também só tem filme francês lá, então não tem filme, eu acabei vendo filme em português, o que tirou boa parte da experiência, mas o filme é um filme bacana, e os caras tão fazendo uma campanha pra você poder pagar o ingresso de outra pessoa que não possa ver o filme, porque o importante ali no filme é passar a mensagem, e de repente, eu comecei a ver, cara, é incrível que, tipo assim, essas pessoas, e vocês sabem quem são, cara, os caras sempre parecem estar do lado errado, os caras nunca tão do lado certo, cara, pra você saber se você tá certo ou errado em qualquer situação, basta você ver quem são as pessoas e qual lado elas estão, então as pessoas começaram, os veículos de comunicação, a mídia, influenciadores no Twitter, me segue lá no Twitter, lá no Blue, que a gente tá infernizando a branquitude lá, rouba louco baltar, as pessoas começaram a falar que o filme tava passando uma mensagem, o filme era um, um, teve um maluco que botou lá que o filme era um cavalo de Troia, que ele, ele, através de uma máscara de combate a um esquema de pedofilia, ele passa, passa pautas de doutrinação da extrema direita, e, e cara, olha, por que as pessoas fazem isso, cara? Por quê? Por mais que o filme não seja 100% real, né, e nenhum filme, o filme é baseado em história real, mas nem os filmes baseados em história real, eles são 100% reais, né, e a gente tem vários exemplos de filmes assim, por aí, mas por que você encrencar com um filme que fala de combate à pedofilia, né, de combate a tráfico de crianças, coisa que você sabe que existe, cara, é, recentemente, eu vi uma história que um cara tava tentando subir com o corpo de uma garota embrulhada, o corpo de uma garota tava viva, eu acho que era uma garota ou era um garoto, alguma coisa assim, subi, né, pra um prédio e o nego pegou ele na rua, tem vídeos aí, né, eu, porra, o que que tu ia fazer com a menina? Ele, não, não, tipo assim, pegaram o cara no flagra, entendeu? Uma vez eu vi também no Instagram, há pouco tempo, ou no Twitter, alguma coisa assim, um cara tipo de 25 anos com um moleque de 12, e o moleque parou ele na rua assim, o outro cara falou, porra, que porra é essa? O cara começou a discutir com o cara, então existe umas coisas super estranhas, e existe essa porra de deep web, que eu nunca entrei nessa merda, que o nego fala que tem porra de pedofilia ali, o caralho, Olha, cara, é uma coisa bizarra, né, na internet tem muita coisa bizarra, as pessoas são muito bizarras, as pessoas são muito bizarras, principalmente essas que ficam escondidas aí atrás de avatar de otaku no Twitter, né, só você entrar no perfil que você vê quão estranhas são essas pessoas, mas talvez o problema não sejam nem essas pessoas, mas as pessoas que aparentam ser normais, as pessoas aparentam ser pessoas de bem, mas eles não conseguem dissociar a ideologia deles de qualquer coisa que supostamente esteja correta, de qualquer coisa que ninguém falaria só, pedofilia é errado, os caras, não, vamos boicotar esse filme aqui de pedofilia, porque ele é de extrema direita, consegue entender? Talvez eu não tenha conseguido passar muito bem a mim, o meu pensamento, mas os caras estão sempre do lado errado, né, e quando você vê os posts sobre esse, sobre as pessoas tentando boicotar esse filme, tem muita gente que tá acreditando nessa ladainha, eu queria entender por que combate à pedofilia, um policial, porque o policial é branco, hétero e tinha seis filhos, depois eu vi que o cara saiu da própria organização que ele criou, ele pediu demissão da própria organização, porque eles criaram uma fundação de combate à pedofilia, que atuava em vários países, eu dei uma lida sobre isso, é porque um cara postou lá pra mim no Twitter que o maluco era, o maluco foi acusado de assédio sexual, aí eu, porra, o maluco foi acusado de assédio sexual, cara, olha, é complicado, pode ser que sim? Pode ser, às vezes o cara tá casado há 50 anos, porra, e viajou com a mulher, o caralho, não sei, não sei, não sei, não boto minha mão no fogo, mas é muito estranho que essas coisas venham à tona logo depois do lançamento do filme, né? Começou a aparecer um monte de mulher aí, o caralho denunciando, cara, é, ele me molestou, o caralho, e no final do filme, o próprio ator, ele passa uma mensagem de que esse filme, ele foi gravado há 5 anos, mas que ele sofreu todo tipo de empecilho pra que ele viesse ao ar, e acabou saindo, e depois que ele saiu, as pessoas estão tentando boicotar o filme, cara, por quê? Eu sei que todas as coisas, todas as informações, todas as notícias que chegam pra gente hoje em dia, elas são deturpadas e enviesadas de um dos lados, e você, talvez, né, você, o máximo que você pode ter ali é um discernimento pra poder entender o que é o certo e o que é errado. E há um tempo atrás, não há muito tempo atrás, e eu não sei se isso é mentira ou se isso é verdade, mas eu acredito que exista um fundo de verdade por tudo que a gente tem visto, que tá acontecendo no mundo hoje em dia, nos filmes, na música, nos jogos, embora existam muitas pessoas que não enxergam isso, e por não enxergarem isso, elas dizem que não exista, mas que, na minha opinião, é pior, elas sabem que existe, elas enxergam isso e elas fingem que não existem. E elas usam da voz delas pra poder desconversar, pra poder zombar, pra poder rir daquilo que tá acontecendo na cara delas, e que um dia pode ser que vire contra elas. Então, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, num passado não muito distante, surgiam notícias que a esquerda brasileira, o pessoal, o PT, essas porras aí, eles queriam começar a tratar pedofilia, que se eu não me engano, eu não entendo nada de lei, cara. Nada de lei. A minha lei é, cara, não passe a perna nos outros. Não faça maldade com as pessoas, não mate, não roube, e trate o próximo com amor e carinho. Só isso, cara. Pra mim, não... Pra mim, tinha que ter cinco leis ali e beleza. Mas, né, quando você lida com o ser humano, você tem que criar uma porrada de lei, porque o ser humano é muito imprevisível. Tem esse ser humano que, por exemplo, abusa de criança, faz coleção de porra de criança sendo abusada na internet. E a esquerda parece que queria começar a tratar como pedofilia, que a princípio, não sei, é crime hediondo, não sei, como tratar a pessoa como maluco. O cara tem um distúrbio e ele precisa ser tratado, né? Tipo assim, o cara não vai preso, o cara vai sofrer algum tipo de tratamento psiquiátrico, alguma coisa assim. Não tenho certeza, também não tenho certeza se isso é verdade ou mentira. E você vê também como eles tentam desconstruir a imagem da família, né? Na escola, por exemplo, para que as crianças que não têm pai ou mãe não se sintam deslocadas. Você tem o dia do cuidador, não tem mais o dia do pai e da mãe. Tem muita coisa doida, né? Tem filmes que eu já citei inúmeros aqui em tantos e tantos outros vídeos no canal. Jogos. E você começa a pensar, eu não sou um cara muito conspiracionista, não, mas você começa a pensar realmente se não pode ser alguma coisa realmente coordenada, né? As pessoas falam, agenda globalista comunista de filias e globalismo. Eu, sei lá, eu torço um pouco o nariz para isso, mas o que mais me impressiona realmente nisso tudo é como é que as pessoas têm coragem de tentar boicotar algo assim. E essas pessoas, elas nunca dão argumentos plausíveis para que você, ó, isso aqui, cara, esse filme estava rolando um boicote tipo, Rosa Dias se disse disso. Eles sempre têm alguma crítica genérica sobre a extrema-direita e sobre pautas conservadoras e cristãs e tal. E eles nunca têm argumentos para você poder debater isso. E se você chegar e tentar argumentar com essa pessoa, questionar, mas por que, cara? Por que você está querendo boicotar assim? O que tem nesse filme? Qual a pauta de extrema-direita que tem nesse filme? E a pessoa não responde, né? A pessoa vai te ironizar, ela vai rir, ela vai, sei lá, vai te bloquear, ela vai simplesmente te ignorar, né? E eles vão ficar ali criando teorias mirabolantes entre eles. Cara, as coisas estão divididas de uma forma tão bizarras, né? A gente estava vendo esses dias aí o que está acontecendo lá com o Léo Lind, né? Que ele foi... Teve o canal apagado, sei lá, estava proibido de sair de São Paulo, uma porra dessa. Eu fui banido na Twitch duas vezes já por piadas, não sei. Não sei porque eu fui banido duas vezes, né? Por discurso de ódio. E sabe-se lá que diabos é discurso de ódio. Eu até tenho pra mim que nessa última live eu fui banido porque antes de sair eu falei alguma coisa das urnas, né? Brincando. Porque eu acredito que a gente ainda possa brincar. O ministro Barrosão lá, presidente do STF, ele não fez a brincadeira daquela eleição não se ganha, se toma? Embora eu ache que não é pra um ministro do STF jamais falar uma coisa dessa, uma piada dessa, pra quem quer que seja, muito menos em público, eu entendi que foi uma piada. Eu entendi que foi uma piada porque eu não acho que ele é idiota o suficiente de falar uma merda daquela no meio de todo mundo. Eu entendi que foi uma piada. Mas muita gente usou aquilo ali pra tentar falar, não, ok, como é que é a eleição, como é que o Barroso conspirou contra a eleição do Bolsonaro. Mas eu também tenho direito de brincar, né? Ou de ironizar, ou de questionar. Aí eu acho que eu fui banido da Twitch dessa vez, né? Por 15 dias, mais uma vez, isso prejudica o meu trabalho, quanto eu ganho, as minhas contas, as contas da minha empresa, as contas da galera que trabalha comigo, né? E do outro lado, a gente vê que a galera que faz o humor de esquerda, o humor permitido pelo STF, como aquele... Esqueci o nome daquele maluco. Então, lá, que pegou a cabeça do Patriota, o caralho. Tipo assim, pra mim, foda-se, né? Aquilo ali, pra mim, não é humor, né? Porque, cara, você pegar o cara, não tinha nada de engraçado ali, né? Você pega o maluco ali, mostra... Você quer matar os Patriotas, porque os caras pensam diferente de você. Eu achei que aquilo ali não tinha graça, né? Mas pode ser... Mas entre eles, eles riem, acham isso aí super engraçado. Se você pega qualquer humorista de esquerda aí, né? Que tenha o humor permitido pelo STF, você vê que as pautas deles são zoar o Bolsonaro, zoar o Bolsonaro na vacina e sexo. Sexo, 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 só isso. É só isso. E eles ficam rindo ali entre eles e da pauta deles, ficam criando coisas da cabeça deles, só conversam entre eles. E, cara, tudo isso tá muito bem armado, né? Eu fico, eu fico, às vezes, abismado, assim, como as coisas que eu falo, as coisas que eu critico, não são enxergadas, as pessoas não enxergam, as pessoas mais novas não enxergam. Parece que eu também só falo pra aquelas pessoas que pensam igual a mim, porque as pessoas que pensam diferente de mim já me odeiam sem nem querer ouvir o que eu falo, né? Então, por que o meu canal aqui no YouTube ele não cresce, ele só diminui? Porque a galera muitas vezes pega a mensagem e vai embora, vai cuidar da vida, o cara tá ficando velho, né? Eu comecei esse canal com 31 anos, né? Já tô com 39, já casei, né? E as pessoas também vão arrumando a vida e o normal é que entrem pessoas mais novas. Só que não, não. As pessoas mais novas já me odeiam, mas elas já vêm me odiando, já começam a... Elas já sabem quem são as pessoas que elas têm que ter hoje, eriza, já dali do colégio, já começam ali a entender no colégio, tá? Nas ocupações do colégio, na greve de alunos, a gente chegou num nível de ter greve de alunos, né? Na época eu nem tratei disso aqui no canal porque não era... Acho que eu nem tinha canal na época que acontecia essa porra, mas aconteceu greve de alunos aqui no Brasil. Eu sei que a gente discorreu sobre vários assuntos aqui, mas... O filme... O Som da Liberdade é um filme ok. Tem até um filme chamado A Informante com a Raquel... Uma coisa assim o nome dela. Que é um filme que fala de tráfico humano que é muito, mas muito, mas muito, 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 muito melhor do que O Som da Liberdade. Assista, né? Esse filme é muito melhor do que O Som da Liberdade. Só que O Som da Liberdade, cara, ele trata do tema de criança, né? E você talvez só consiga ter algum tato em relação a isso quando você ou tem uma criança, ou tem um filho e tal, ou você tem uma criança muito próxima que você gosta muito. Eu não tenho filho, né? Mas eu sou muito apegado à minha família e eu sou muito apegado à minha afilhada. Para mim, é como se fosse uma filha também, né? E a partir desse momento você começa a olhar a coisa com outros olhos. E o outro lado que quer boicotar, eles não sentem nem pena de matar a criança dentro da barriga, né? Para não falar o nome da parada aqui no canal, porque o YouTube, sim, prejudica o canal, quando você fala dessas coisas. Então, cara, quando a gente entra nesse assunto, né? Nessas pautas, cara, você vê que parece que tudo, tudo que você possa julgar como algo abominável e errado, essas pessoas defendem. E elas não conseguem falar assim, olha só, cara, eu sou um cara de esquerda, eu sou um cara de esquerda. Por quê? Porque as coisas são difíceis pra caralho, eu acho que o pobre paga imposto pra caralho, o cara merece ter um hospital de qualidade, o cara merece ter uma educação básica de qualidade, o cara merece ter transporte, segurança. Eu sou de esquerda por causa disso, eu acho que os ricos, sei lá, acumulam muito capital, o cara ganha, porra, bilhões e não repassa isso pra funcionar. Beleza, você pode ter vários argumentos a favor de você ser esse tipo de esquerdista, que é contra o mercado é desigual, caralho, você precisa dar oportunidades iguais às pessoas, beleza, você até tem um debate com uma pessoa que tem argumentos, sei lá, tem uma base filosófica baseada nisso, e ok, ok, embora eu não concorde, mas as pessoas não conseguem dissociar isso daí de coisas absurdas, né, se o cara defende isso, o cara ele ele tem que defender o aborto, ele tem que defender esse gaysismo aí, travestismo que tá rolando em tudo quanto é lugar, é, cara, é tanta coisa bizarra assim que não dá, não dá pra entender, não dá pra entender, e já tá tudo dominado, filho, já tá tudo dominado, não se trata mais de igualitarismo, é puro revanchismo, e me parece que as coisas, sei lá, só, só vão só vão piorar. Pessoal, falei 30 minutos aí, posso ter sido um pouco desconexo nas minhas ideias, eu não tô mais acostumado a gravar vídeo assim, falando pra câmera e tal, eu tô meio que enferrujado em relação a isso, a gente fala mais sobre essas coisas nas lives do canal, e eu prefiro falar mais sobre sobre essas coisas nas lives, mas as lives eu caio no discurso de ódio, é uma foda, só porque a gente faz umas piadas de vez em quando, dentro de temas sérios, a gente faz umas piadas criticando as coisas que rolam por aí, e eu também conto com a galera concordando ou discordando de mim, então acaba sendo muito mais fácil, porque eu não tenho roteiro nem nada pra poder falar dessas coisas. cara, é muito difícil você encontrar pessoas que são eu não vou dizer intelectualmente honestas não, mas pessoas que que tenham de fato caráter, porque cara, não tem outra explicação a não ser mau caratismo pra você tentar boicotar um filme desse, o filme não tem absolutamente nada de político, nada, nada, assista pra você tirar suas próprias conclusões, se você me seguiu até aqui, se você assistiu o vídeo até aqui, eu peço que você me siga lá no Instagram, me siga no Twitter, me siga lá no canal Casal Baltar, e no Instagram também Vida de Casado, e é claro, aproveite aí os últimos dias do AliExpress pra você dar aquela pernada linda no governo Lula, tamo junto, nóis, um grande abraço, e as lives, talvez hoje à tarde eu volte a jogar o Sea of Stars, beleza? Porque eu quero jogar e relaxar, só isso. Virei Prime, porra! tchau, tchau, tchau!